Boa tarde a todos que nos assistem, é isso, na tarde de ontem a polícia militar do Distrito Federal apreendeu 293 caixas de cigarros eletrônicos próxima à Feira dos Importados no CIA. A equipe estava fazendo um patrulhamento de rotina quando avistou um veículo que estava ali com a porta traseira entreaberta, um homem sentado no banco de trás e isso levantou suspeitas. Ao abordar o veículo, a polícia encontrou essas 293 caixas do cigarro eletrônico que foi avaliada em aproximadamente R$ 24 mil. Dois libaneses foram encaminhados à Polícia Federal juntamente com o material. Vale destacar que no Brasil é proibida qualquer tipo de comercialização, armazenamento, transporte e importação desse tipo de dispositivo. É com você, Nicole!